Arquivos corrompidos podem ser um pesadelo, mas fique calmo porque há solução. Descubra como reparar seu Excel e trazer seu arquivo de volta à vida. Olá! Você está tendo problemas para abrir seu arquivo Excel importante? O Microsoft Excel está solicitando que você verifique se o arquivo não está corrompido? Os arquivos do Excel podem ser corrompidos por vários motivos, o que pode impedi-los de abrir. Mas não perca a esperança. Você pode facilmente reparar seu arquivo. Irei apresentar cinco formas alternativas, caso não tenha sucesso em alguma. Vamos a elas. Primeiro passo. Alterar as configurações do centro de confiança do Excel. O Excel possui um recurso de segurança integrado que abre arquivos potencialmente arriscados em um modo restrito, para ajudar a minimizar os danos ao seu dispositivo. Abra o Excel e, em seguida, selecione Opções na barra lateral esquerda. Na janela Opções do Excel, selecione Central de confiabilidade, na barra lateral esquerda, e, em seguida, escolha Configurações da central de confiabilidade, à direita. Clique em Modo de exibição protegido e desmarque as seguintes caixas. Habilitar modo de exibição protegido para arquivos originários da internet. Habilitar modo de exibição protegido para arquivos localizados em locais potencialmente inseguros. Habilitar modo de exibição protegido para anexos do Outlook. Clique em OK e faça o teste para saber se a central de confiabilidade era o motivo do problema. Vamos ao passo 2. Use a ferramenta de reparo integrada do Excel. O Microsoft Excel vem com uma ferramenta de reparo que você pode usar para corrigir seu arquivo. Para usar essa ferramenta, abra o Excel. Clique na opção Abrir na barra lateral esquerda e selecione Procurar no painel direito. Em seguida, navegue até o local onde o arquivo corrompido do Excel está localizado. Selecione-o, clique na seta para baixo ao lado do botão Abrir e escolha Abrir e Reparar. Selecione a opção Reparar. O Excel tentará reparar o arquivo e esse processo pode levar algum tempo, dependendo da quantidade de dados que ele contém. Quando o processo estiver concluído, o documento será aberto automaticamente. Passo 3. Alterar a extensão do arquivo do Excel. Um ficheiro Excel tem duas extensões comuns, dependendo dos dados que contém. .x.lsx e .x.lsm. Há também uma terceira extensão. .x.ls. Esta última, encontradas em planilhas anteriores ao ano de 2007. Se o arquivo que você está tentando abrir for salvo com uma extensão incorreta, é provável que você enfrente esse problema. Por exemplo, se um arquivo que contém macros for salvo com a extensão .x.lsx, o Microsoft Excel lançará um erro e impedirá que você abra o arquivo. .x.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm.lsm Passo 4. Edite as configurações de segurança de arquivo corrompido do Excel. Há uma chance de o arquivo que você está tentando abrir não estar corrompido. Pode ser que você não tenha a permissão adequada para acessá-lo. Nesse caso, você precisará tomar posse do arquivo Excel para abri-lo sem problemas. Use uma conta de administrador. Em seguida, clique com o botão direito do mouse no arquivo do Excel e selecione Propriedades. Mude para a guia Segurança e clique no botão Avançado. Clique no botão Alterar ao lado do campo Proprietário. Troque o nome por todos e force a localização da conta. Clique em Aplicar e OK. Faça o teste abrindo o documento. Passo 5. Conflito com suplementos. Outro motivo comum para você não conseguir abrir o arquivo do Excel, pode ter como causa uma extensão ou suplemento instalado no Microsoft Excel. Para verificar essa possibilidade, inicie no modo de segurança. Pressione Windows mais R e no campo digite Excel, espaço barra Safe. Abra uma planilha qualquer e no canto superior direito, procure por suplementos. Na janela que abrir, logo abaixo, clique em Mais suplementos. Na próxima janela, no canto superior esquerdo, clique em Meus suplementos. Clique nos três pontinhos ao lado de cada um e remova. Faça um novo teste abrindo seu arquivo corrompido. Seguindo as instruções, há grande chance de recuperação do documento. Quanto às ferramentas de terceiros, para reparo online, fiz o teste em algumas e não tive sucesso na recuperação de meu documento. Se você conhece uma ferramenta alternativa, deixe nos comentários. Por hoje é isso. Se este conteúdo foi útil, peço por favor que deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho